Eu tenho, pela vida, daquelas crianças, né, e jovens que ficam saltando daquela ponte do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Ali o volume da água cada vez mais aumenta. As duas pontes, né, Lajó? Exatamente, quando saltar as pessoas estão saltando, continuam saltando. Já só tem que fotografar, se tem que colocar na internet, e as pessoas continuam. O vício é fatal, inclusive. Não, pior, que vai morrer pessoas, vai desaparecer do Rio, vai demorar para ser encontrada, porque é uma situação diferenciada da busca, né. Então é um alerta que eu queria fazer para as pessoas não achar a comida e saltar daquela ponte, porque vai morrer mais gente se saltar. Aliás, eu não mobilizei que alguém pulou e recebeu um...